Tá tudo mais caro, né? Eu tô achando que as coisas estão mais caras. Não, cara, não tá mais caro. Algumas coisas estão. Sim, não, tá certo, subiu ali, tem produto meu que subiu 5%. Alguns produtos subiu 5%. Ó, você não. Bom, blanco, que agorazinho. Quer botar o chip nele aí? Não, não, não. Só vou fazer o testezinho básico de... Vai colar, né? De digitação, depois a gente... G1, 7, aí, ó. E nos dois, ó. E esse telefone aqui eu não consigo usar o cartão SD. Meu cartão SD só é usado pra quê? Dentro do celular. Não salva nada dentro dele? Era pra salvar? WhatsApp, essas coisas tudo, não? Depende da versão do teu Android. Desbloqueia aí pra nós aí, Jiménez. Ah, então pode ser a versão do Android que não atualizou. Ok? Tá, funcionando. Show de bola, né? É isso aí. Quem é esses barbudo aí? Esse é o Mike Love, o vocalista. Quem? Mike Love. E eu já te falei dele. Eu fui no show dele no Imbé, tu acredita? Ah, é, tá. Hã? Me lembrei. Pô, o cara veio direto do Havaí pro Imbé. O empresário dele no Brasil mesmo, que eu falei que eu achei ele no Facebook, falei com ele. E aí o cara, muito atencioso no Messenger, tem conversa, salve, começou a conversar, conversar, e eu, ó, o cara, o cara aqui, ó. Aham. O universo tá conspirando a teu favor, hein? Eu disse pra ele, ó, meu, desculpa te incomodar e tal, daí ele disse assim, que isso, pode me chamar na hora que tu precisar. Ele disse que vai trazer ele pro Brasil esse ano de novo. Vai? Vai. E aí, Jiménez, o universo tá conspirando a teu favor, hein? Ô cara, tomara, velho, porque a resposta que eu tô tendo é de gente que... que tá inserido já no meio da música e músico, sabe? É diferente daquele cara do boteco. Ah, aquele cara do boteco que curte, sabe? Esse com certeza aí eu já tô... Eu já tenho uma resposta positiva desse pessoal já, sabe? Mas o cara sempre quer atingir outros patamares, né, cara? Se não, a gente teria feito live e já tinha largado coisa na internet mesmo. A Bangu, entendeu? Não é assim. Mas eu acho que tu devia começar na internet. Sim. Não, ah, eu não te falei o que na realidade eu ia fazer, né? O que eu vou fazer? Eu vou começar na internet, com certeza. Só que assim, ó. O que eu pensei, né? Uma coisa mais barata. Em vez de gravar, que vai sair caro, botar em Spotify, isso e aquilo, O que eu vou fazer? Eu vou chamar os guris do estúdio lá em casa. Minha casa é bem grande. Fora a parte do estúdio embaixo. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer dez vídeos com qualidade. Vou chamar o cara pra gravar e pra fazer vídeo ao mesmo tempo. Aham. Tá? Tá, tu vai contratar um cara de filmagem, é isso? É, filmagem do estúdio pra fazer a mixagem das dez músicas ao vivo. Pegar a captação ao vivo. Se eu não conseguir chegar numa coisa boa sozinho, Que vai ser difícil, eu vou contratar os caras. Sei lá, é 300 pila, cara. Eu acho o dia, não sei o valor, sinceramente, sabe? Mas assim, ó, dez, eu quero fazer dez vídeos bem feitos. Tá, e tu conhece um cara pra fazer isso? Tem, conheço vários. Se tiver alguém pra mim de cá, pode me indicar também. Ah, tem um cara que eu conheço. Até ele faz bastante eventos, assim, não sei se seria esse o caso. Sim. Pode me indicar, com certeza. Na hora que eu for fazer, eu vou te chamar. Entendeu? Daí assim, ó, fazer dez vídeos assim. Entre elas, as cinco músicas, a minha autoral, mais cinco covers. Tá? Tu vai tocar o quê? Um Nirvana, Nickelback? Não, vão tocar, talvez, um reggae nacional, alguma coisa nacional. Ah, tu gosta de reggae, né? É, reggae e MPB, né? Música Popular Brasileira. João Bosco, Djavan, Sintano, Gil. Esse pessoal mais pesado, assim, sabe? A gente tem um set todo MPB. E aí, fazer esses dez vídeos assim. E fora esses dez vídeos, fazer mais dez vídeos dessa maneira que eu tô querendo fazer já agora. Mais vinte vídeos lá no estúdio. Que daí seria música cover. De pouco de cada. Caramba, tu vai fazer uma... Um Bob Marley, um Chimarrotes, um... Sabe? Um Caetano Veloso, um Cidade Negra. Sabe? Entendi. E aí, quando eu tiver... Mais eclético. É, mas é reggae e música popular brasileira, que é MPB mesmo. Não, tô dizendo que Chimarrotes é mais eclético, né? Um reggae mais... É, que gaúcho, né? Tipo, a manjinha, eu não gosto do cara. O que eu não gosto, eu não toco mesmo, sabe? Enfim, aí quando eu abrir o canal, eu quero fazer eu abrir o canal... Conhece ele? Só de ver. De... Não de conversar, mas... Visto, assim, já... Já viu ele? Já. Então, a gente viu ele no aeroporto e depois ali no parcão a gente viu ele. Um dia. No parcão faz mais de 10 anos atrás. Mais de 10 anos, uns 15, eu acho. E no aeroporto foi ano que a gente foi pro Rio, cara. A gente viu ele passando pela sala de embarque. Mas, enfim, então, assim, ó. Quando eu lançar o canal, Instagram, Facebook e YouTube, eu vou fazer assim, ó. O nome, eu não sei o nome ainda, não pensei no nome, mas... 30 dias de vídeos novos. Um vídeo por dia durante 30 dias. Eu tenho que ter ele já uns 20 vídeos pra mais, já gravado, pronto. E começar a largar. Dia primeiro eu largo um, dois outro. Porque eu tenho um cara que é um músico, ele fez 365 vídeos no ano. Sério? Largou um por dia. Mas esse cara é muito bom, não. Esse cara é muito foda. Eu copiei a ideia dele um pouco de fazer 30, tá? E vou fazer o 30. Vou largar. 30 vídeos, ok? Com todos os meus sons. Daí lá dentro o cara... Quem vai ver, vai ver. É só tu saber usar essa hashtag, né? Então, isso eu pago lá o cara pra fazer na minha empresa lá. Mas isso eu vou fazer, eu vou fazer sozinho. Vou botar a hashtag que eu quiser ali. Reggae, roots, que eu sei as que pega no mundo inteiro. Música popular brasileira, enfim. Vamos ver o que vai dar. Saquei. Vou deixar meu contato ali. E vamos ver o que vai dar. Inclusive, o vídeo pra achar a banda eu vou fazer antes. Mas o vídeo pra abrir os canais eu vou... Ah, Tatuana, vai achar uma banda, é isso? Não, eu não quero achar uma banda. Eu quero achar mais uns dois, cara, ou três. Pra poder o som ficar mais cheio, sabe? Por exemplo, o sopro é a prioridade. Trompete, sax, ou trombone. Ah, entendi. Porque o reggae que a gente toca tem muito disso, sabe? Ah. Tem muito metal. Na época de metal. O que a gente chama na época de metal é o trompete, o sax e o trombone, né? Aham. Que é a minha prioridade mesmo. Eu quero fazer um negócio diferente, cara. Ah, entendi. Não que ninguém faça som com pet, essas coisas, mas... Fazer um negócio diferente. Ah, tu tá zelando pra uma qualidade melhor, né? Sim. Pegar um leve jamaicano, década de 70, assim... Que antes de... E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri